Nos materiais, se eu quiser realmente criar um material novo, bom, então como é que eu faria isso? Como é que eu botaria uma textura de grama aqui, por exemplo, ou de bump, tá? Se eu for lá na biblioteca e procurar, eu vou encontrar uma grama, tá gente? Existe? Mas eu vou mostrar como é que vocês fazem esse material. Só pra mostrar, por exemplo, especificamente a grama, né? Eu vou entrar na biblioteca, aqui, e vou trazer esse material. Que estaria em generic, acho. A gente já conversa dessa, já volta. Deixa eu ver se tem aqui grass. Ó, se eu procurar por grass, ele acha várias gramas ali, tá? Só tem que lembrar o nome do material em inglês, mais ou menos, que ele te dá opções. Mas digamos que eu não sei fazer isso e eu quero eu mesmo fazer uma grama. Eu vou procurar na internet lá. Eu vou botar, ó. Eu não vou simplesmente procurar assim, ó. Grama. Tá? E imagens. Por quê? Porque essas imagens, geralmente, elas são baixa qualidade e elas são, muitas vezes, perspectivadas, né? Isso aqui não me interessa aparecer. Só me interessa aparecer isso. E um pedaço tá desfocado. Aí, se ele repetir esse padrão, não fica legal. Ou é algo assim, né? É perspectivado. Então, eu vou procurar o quê? De preferência em inglês, simplesmente porque a quantidade de material disponível é maior. Mas eu poderia procurar, assim, ó. Grama. Textura. Aí, os tamanhos que aparecem já são diferentes. Eu sempre, sempre, sempre vou dar preferência por um tamanho quadrado, ó. Tá vendo? Essa aqui é 338 por 338. Quanto maior o número, melhor. Quanto maior a textura, mais qualidade ela tem. Então, vamos procurar aqui, ferramentas, tamanho, large, grande. E aí, eu posso pegar a que eu achar melhor, né? Ah, eu imaginei que essa aqui. 1024 por 1024. Isso é bom. Posso pegar essa textura aqui. Essa imagem vale a pena eu salvar. E aí, quando eu criar um material novo aqui, mais, eu vou clicar aqui na textura e vou lá selecionar essa textura. E aí, ele cobriu ali, tá vendo? Nesse caso, ele tá me dando a escala horizontal 30 centímetros por 30 centímetros. Eu vou ajustar esse tamanho de acordo com o tamanho da minha imagem, tá? Se eu achei que a grama tá muito grande ou muito pequena, eu vou aumentar ou diminuir esse tamanho aqui. O bump, a gente não tem esse mapa e é meio complicadinho. A gente precisa de softwares de manipulação de imagem pra gerar ele pra gente. Mas eu posso procurar também, né? A textura, grama, textura, bump. Ver o que ele me mostra. De repente, ele me dá opções, ó. Esse aqui, ele me deu. Então, talvez, nesse site aqui, eu consiga utilizar, achar a textura de... Geralmente, é um conjunto, tá? Também posso pegar aquela imagem e ver se eu consigo descolorir ela. Por exemplo, duplicar ela. Grama. Bump. Tá no editor do Windows mesmo. Editar. Filtros. Acho que essa aqui tá boa. Vamos ver. E aí eu tenho duas imagens. Ó, a grama. E a grama Bump. O Bump sempre vai ser uma texturazinha ou nesse sentido. A gente tem um Normal Bump, que ele parece um meio psicodélico. Mas esse... Quando vocês verem, vocês vão entender. Vocês vão lembrar. Basicamente, o que ele entende? Ele interpreta assim, ó. O tom escuro tá pra baixo e o tom claro tá pra cima. E aí ele simula, né? Visualmente, essa profundidade pra gente. E aí eu vou abrir a mesma coisa aqui, ó. Bump, vou selecionar aquela imagem e aí ele fica dessa forma. Aí eu tenho a minha textura aqui que eu posso aplicar no material. Se eu olhar de perto, talvez eu ache que isso aqui tá meio falso, né? Ó, esse padrão meio circular que eu consigo perceber, significa que a textura, a imagem não era muito boa, porque ela é previsivelmente repetitiva. E aí não é muito legal. Mas assim, daí vocês podem gastar o tempo que vocês acharem necessário pra ficar procurando texturas novas, ok? E aí